Música Melhorar a qualidade de vida das comunidades do interior é o objetivo dos convênios assinados nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori para instalações de redes de abastecimento de água e recuperação de estradas vicinais de 17 municípios. Estas questões aí que chamam a atenção para a mudança da qualidade de vida das pessoas que moram na colônia, que moram no interior e que moram nas comunidades da zona rural. Levar água minimamente tratada significa, acredito eu, melhoria para todas as famílias que moram no interior. Isso aí parece pouco, mas é bastante, é uma caminhada que a gente tem que fazer. Então eu quero dizer aqui que também é uma reafirmação da parceria com os municípios e tenho certeza que isso vai ser muito positivo. Estes investimentos são importantes para a permanência do homem no campo. São investimentos significativos, importantes que o governo do estado vai fazendo justamente para contemplar municípios do nosso interior do estado. São convênios para a manutenção de estradas, onde o estado vai ceder máquinas para se fazer manutenção de estradas e também para se trabalhar a questão de redes d'água nos municípios do interior, nas localidades do interior do estado. Música Música Música